Música Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o Mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o Mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Tipe a Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre a mudança que teve ali no sistema de gemas e falar também ali aonde que vai dropar cada uma delas, tá? São duas notícias aí bem rápidas, só que eu quis trazer pra vocês aqui pra deixar vocês informados. Bom, hoje, dia 20 do 11, a atualização já foi feita hoje, já entrou no patch aqui do test server. Criatura boostada do dia. Draken War Master, que, cara, tem diversas hunts dele aí. Aqui no meu canal eu tenho acho que uns 3 ou 4 locais que eu mostro caçando eles. E tem mais, tá? Pra quem for membro do canal aí, tem um vídeo especial que eu fiz que pega todos os locais de Drakens e mostra ali aonde você pode caçar, tá? Então, pra quem gosta aí de hunt alternativa ou que quer caçar a criatura boostada, cara, vira membro aí por apenas 2 reais aí no mês. Acho que é 3 agora, né? E aí você vai ter acesso ali a esse vídeo especial. E se vocês gostarem desse modelo aí e apoiar o canal, eu posso trazer vários vídeos desse jeito aí pra vocês, tá? Que ajuda bastante ali. É um vídeo resumido e que não tem propaganda, tá? Então, pra quem quiser, faz a boa aí, tá? E o boss boostado do dia é o The Welcoming, que é o Brother Worm lá, né? O Irmão Minhoca. O Irmão Minhoca, ele fica ali na Vengote, é um boss bem rápido de fazer da Feaster of Souls. Pra quem já é level 250+, faz ele tranquilamente, se você já souber como funciona a mecânica dele, tiver num time entrosado aí. E pra quem tiver dúvida aí de como fazer ele, eu tenho esse vídeo aqui no canal. É só dar uma olhada aí, que ensina certinho aí pra vocês, tá? Bom, a primeira notícia aqui, galera, é sobre o sistema de gemas. Que, pra quem não sabe aí, quando você acha uma gema, você tem que revelar ela, né? Que eu vou até mostrar aqui no Tibia pra vocês. Que no caso, é isso daqui, tá galera? Você vem na roda de habilidades, clica aqui no Genia Teller, e aqui é onde ficam as suas runas. Então, toda vez que você tem uma runa, que você dropa ela, aí você vai vir revelar ela aqui do lado, tá? Revelando ela, ela vem aqui pro lado direito e ocupa um espaço do Genia Teller. Esse espaço de runa, antigamente, tinha 90 espaços aqui pra você poder pegar 90 runas, né? Aí depois você ia ter que ir destruindo runas e colocando outras por cima. Agora, o que a Sipsoft fez? Ela alterou isso e colocou um limite ali de 150 runas, tá? Que é o que a Sipsoft tá falando aqui, ó. Então, alterou aqui o limite máximo de gemas de 90 pra 150. Melhor, né galera? 90 era muito pouco aí, é até bom ter um pouco a mais aí. Mas no final das contas também, eu acho que não vai fazer muita diferença isso. Claro, né? A gente sempre, quanto mais modelos bons de runas aí der pra ir guardando, melhor. Mas a gente não vai precisar de 150, mas beleza, é melhor do que 90, né? E a outra coisa que eu queria passar pra vocês aqui, pessoal, é em relação a onde vai dropar essas runas aí. A gente já sabia que ia cair de bosses ali, né? E de criaturas influenciadas e demoníacas. Só que eu ainda tinha uma dúvida de, por exemplo, quais bosses vão cair, né? Agora, veio aqui a gerente de produto da Sipsoft, a Niados, né? E ela respondeu sobre isso. Que no caso, ó, chefes arcfow só podem dropar gemas regulares e maiores. Quais que são os chefes arcfow? São esses aqui, pessoal. Vou mostrar. Vamos lá, ó. Boss diário. Esses aqui, ó. Todos esses. A maioria dos bosses de 60, né? E algumas exceções aí também. Então, tem vários, tá? É só você vir aqui no boss diário, selecionar o arcfow. E aí você já vai ter uma noção ali de quais bosses dropam ali as pedras regulares e pedras grandes, tá? Que no caso, são essas duas aqui, ó. A regular é essa daqui do meio e a grande é a do canto esquerdo aqui, tá? A outra é a pequena. Os monstros influenciados, pessoal, os monstros com pozinho, eles vão dropar a pequena somente, tá? E essa grandona aqui, galera, quem vai dropar ela vai ser os monstros demoníacos, tá? Que são aqueles monstros que vêm com o ponto de interrogação no pozinho, né? Que pra você achar eles, vocês precisam usar a magia Find Fiend. Pra quem não souber o que é isso, comenta aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só a respeito disso. Pra deixar bem detalhado pra vocês. Então assim, galera, por que eu quis trazer esse vídeo aqui? Como agora a gente já sabe de uma forma mais explícita quais runas vão cair de quais bosses aí, O legal disso aqui é que vai valorizar os bosses, né? Tem pessoas aqui no Tibia que jogam só pra fazer bosses, galera. Eu mesmo, eu geralmente dou uma hunt de duas horas por dia. Nem isso, tá? Às vezes eu caço até menos aí. Mas quando chega de noite, a galera entra e eu vou fazer bosses. Então assim, agora vai ter esse sisteminha das runas, eu acho que vai valorizar, tá? Então, acredito eu que as runas não vão valer tanto. Porque como a gente vai ter que revelar elas, o preço delas em si, eu acredito que não vai ser grande coisa não. Mas como ela vai ter um valor, já é algo a mais, né? Então vamos descobrir aí quanto que vai valer. Quem vai decidir isso são os próprios players, né? Mas pelo menos de começo aí vai ter bastante pessoas aí fazendo bastante bosses, procurando aí os monstros demoníacos através da magia. E aí os pozinhos é por sorte, né? Você vai tá caçando ali, do nada vem criatura influenciada ali e você acaba finalizando ela, né? Então isso daí é questão de sorte. No caso do sistema de gemas, eu só tô esperando ali ver se vai ter mais alguma mudança, alguma coisa extra aí. Pra mim poder fazer o vídeo, porque senão eu vou fazer um vídeo bem bolado ali pra vocês. Aí do nada, por tá tendo test server, eles vão lá e mudam alguma coisa, né? Daí eu vou ter que refazer o vídeo. Então eu tô dando uma esperada aí, tá? Se vocês entrar no test server aí e testar as runas lá, vocês vão ver que o sistema é bem simples de usar. Não tem segredo nenhum. Mas de todo caso, assim que der, eu já vou lá e vou fazer um vídeo tutorialzinho também pra ensinar aí quem não entendeu. E principalmente passar a informação pro pessoal novo aí, ou que tá parado, né? Pra ficar por dentro aí das novidades do Tibão, tá? Então não esquece, tá galera? Quem quiser saber aí como... Aonde fica todos os respausos aí de Draken Warmaster, vira membro aí, tá? Faz a boa. E daí tem um videozinho bacana pra você lá, que aí já vai te ajudar bastante. E pra quem precisar comprar Tibia Coins aí, tem o link aí na descrição do Moedas, tá galera? Então é só fazer o cadastro lá pra quem ainda não tiver. E aí eu tenho um vídeo aí explicando como usar o site, tá? Pra quem tiver dúvidas aí de como usar o site, vem no YouTube e digita assim, ó, Moedas Henrique Knight. Aí já vai aparecer esse vídeo aqui pra vocês. Aqui eu explico tudo certinho. Como comprar, como vender, como fazer o cadastro, como verificar o char e o que mais tiver lá, tá bom? Então é isso, foi uma informação aí bem rápida que eu quis trazer aqui pra vocês. No mais, não teve nada de importante aí. Se até o final da noite ou amanhã cedo aí tiver alguma novidade, eu venho aqui trazer pra vocês e deixar vocês informados, tá? Então eu agradeço a todos aí. Deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aí, pessoal. Bom feriado pra todo mundo aí, hein? Valeu!